Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. A sua rotina, o seu dia a dia, assim, como... Você reza cinco vezes por dia. E você tem que acordar sempre cedo. Sempre cedo. Então você, tipo, cinco horas tá acordada. Ou você acorda pra rezar e volta a dormir? Não, eu acordo pra rezar e volta a dormir. Ah, então boa! Eu adoro dormir, eu adoro... Não, eu acordo, rezo e volto a dormir. Ah, sim, entendi. Aí depois tem as outras orações também, que são durante o dia, né? Mas aí é super tranquilo as orações. Coisa de dois minutos você reza. E que horas é bom pra você, confortável pra você acordar? Umas dez horas. Dez horas. E aí você tem o seu dia planejado já em questão de postagens em redes sociais? Alguém te ajuda a fazer aqueles seus vídeos? Como é que é? Então, eu tenho... A minha rotina é dividindo entre o Abud, né? E o Abud, meu trabalho, meu marido, minha família. Eu tenho... Eu não tenho muita programação. Porque você sabe como que é o trabalho de internet. A gente não é todo dia a mesma coisa. Você tem contratos que você tem esse mês. O mês que vem, talvez, você não vai ter. Mas eu tenho uma agenda e eu vou seguindo a agenda, o que eu tenho que fazer. Às vezes tem dias que eu não tenho nada pra fazer. Tem dias que eu tenho que gravar vários vídeos. Que eu tenho publis pra gravar. Porque eu não gravo só publis. Eu tenho que gravar conteúdo também. Porque não adianta nada. Só ser um perfil só de propaganda, né? Ah, é? E eu tenho que levar a minha... As pessoas nem... Até param de seguir, né? Sim. E o meu objetivo não é só fazer propaganda. É falar da minha religião. E desmistificar. E as pessoas aprenderem um pouco da minha religião. O meu objetivo não é para as pessoas se converterem. E todo mundo se tornar muçulmano. É só educação. As pessoas entenderem. É respeitar o próximo. Eu falo bastante sobre a intolerância religiosa. Então, eu tenho pessoas que fazem a parte do financeiro. Do comercial. E eu sou a pessoa que grava. Que tem as ideias. Eu sou a criativa que escrevo. Eu tenho pessoas que gravam pra mim. Que são os videomakers. Que editam meus vídeos. Hoje já tem uma estrutura. Graças a Deus. Que legal. Mas antes era tudo eu. E aí você, então, acabou aprendendo... Não. É que eu sempre gostei de editar. Eu sempre gostava. Eu sempre gostei de editar. Então, eu sei até hoje editar. Às vezes eu preciso fazer uma coisa. Hoje eu postei um vídeo. Eu que editei. Porque não ia dar tempo de eu mandar pra ele editar. E fazer tudo pra mim. Mas quando eu vou fazer publicidade. Todas as minhas publicidades são gravadas. Com videomaker. Editadas. Tudo bonitinho. Porque eu gosto de entregar uma coisa... Impecável, assim. Pro cliente. Porque eu já sou... Eu sou os dois lados, né? Eu sou empresária. E eu sou o cliente, né? Eu sou os dois. Então, eu quero que o meu cliente goste muito do trabalho e dê resultado. Pra gente sempre ter uma ligação, uma parceria. E também ele ter retorno, né? Não adianta nada ele não ter retorno. É verdade. Tem que ser bom pros dois lados. E querer continuar sendo cliente, né? E maquiagem, assim. Você sempre gostou de maquiagem? Eu vou te falar. Eu era a pessoa... Eu era a patinha feia da escola. Eu era a pessoa mais feia da escola. E eu não gostava de me arrumar. Eu vestia igual menino. Sempre eu tava de calça largona. Camiseta. Camiseta mesmo, assim. E tênis bem jogadona. Não arrumava meu cabelo. Nada. Só amarrava meu cabelo. Porque a gente usa o rejeb só até... A partir da menarca, que é a primeira menstruação. Então, até então, eu era toda jogadona. Até depois que eu comecei a usar o rejeb, quando eu ainda era nova. Eu comecei a usar com uns 14, 15 anos. Eu era bem assim, molecona. E aí, eu não gostava de maquiagem. Não gostava de nada. E a minha mãe começou a me mostrar. Passa aí, passa. Faz isso, faz aquilo. Aí, eu comecei a gostar. Eu comecei a maquiar... Maquiava minhas amigas. E aí, eu comecei, tipo, bem amadora. Eu vejo os vídeos, as fotos de como a gente maquiava. E aí... Mas eu ainda tinha uma coisa, assim, dentro. Porque eu não gostava muito de me arrumar. Porque eu falava... As pessoas vão falar, o que essa feia quer se arrumar? Sabe? Porque ela quer ficar bonita. Não tem como. Eu ficava... Essas paranoias da minha cabeça. E o rejeb. Ah, o rejeb. Fale certo? Sim. Na verdade, ele valoriza bastante o rosto da mulher, né? Porque daí aparece bem o seu delineado, os olhos. É, na verdade. Você tem um rosto muito bonito. Ah, mas você vê se as minhas fotos... Não, teve... É que é sempre assim. Vai lá em casa, quando eu acordo de manhã. É, não sabe a mágica que a gente faz. Não, o pessoal sempre fala, né? Sempre os feinhos depois ficam, tipo, bonitos, né? E os bonitos depois enfeiam, né? Embarangam, né? É, então. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu também que eu fui... O mundo não gira, ele capota. E se a gente não se gostar, quem vai gostar da gente, não é? É, isso é verdade. E aí, eu gosto de fazer maquiagem. Na verdade, pela religião, não pode ser uma coisa tão, assim... Muito extravagante. Tipo, uma sombra, tipo... Qual que é o objetivo do hijab, das nossas vestimentas? É preservar a mulher. Ela não pode se expor, assim, tanto, né? Então, se você coloca um monte de maquiagem, tá sendo contrário, né? Às vezes eu coloco, mas, tipo, é aquilo que eu sempre falo, livre-arbítrio, né? Tipo, eu sei que não é uma coisa certa, mas vai entre eu e Deus. E a gente tá sempre em evolução, a gente vai crescendo, vai evoluindo e aprendendo cada vez mais. E como é que é viver no Brasil, assim, com... Porque, né? Tem o funk, tem você que trabalha com redes sociais ali... Não sei como é que é. De repente, salta uma raba rebolando lá na sua cara. Como é que é? Ah, aparecendo um vídeo no celular? É, essas coisas, sim. Mas aí eu controlo o que eu vejo, né? Mas, como que é ser uma muçulmana no Brasil? As pessoas acham, ah, você tá no Brasil, pronto. Tá, é fácil ser uma muçulmana no Brasil. Quero ver você sendo muçulmana lá. É o que eu mais ouço. Mas ser muçulmana no Brasil não é tão fácil como as pessoas acham. A gente vive sofrendo preconceito. A gente vive sofrendo preconceito. As mulheres muçulmanas não conseguem trabalho, muitas vezes. Eu não conseguia, quando eu me formei, eu não conseguia trabalho. Mas por que as pessoas não... O que você acha que não te dão trabalho? O que que passa na cabeça das pessoas? Eu acho que a questão de o lenço, eles acham que talvez vai assustar o cliente. Ou a pessoa vai achar... Porque tem todo aquele estereótipo de mulher bomba, terrorista. Ou que ela vai fazer alguma coisa de errado, que vai te machucar. As pessoas têm essa imagem. Então, pode ser que os contratantes imaginem isso. Ou eles são preconceituosos, ou eles não gostam da religião. Porque tem muitas pessoas que são preconceituosas. E aí, muitas vezes, já falaram na minha cara que eu era uma pessoa muito séria pra um cargo. Uma nutricionista, ela tem que ser séria, né? Num hospital, pra trabalhar num hospital. Falaram que uma pessoa como eu não ia dar certo. Sendo que eu tinha qualificações. Se eu tinha chegado até lá, é porque eu tinha qualificações. Só que muitas mulheres acabam tendo que tirar o lenço pra poder trabalhar. Acontece com muitas mulheres muçulmanas. E porque, às vezes, elas não têm estrutura. Às vezes, elas não têm como bancar. E elas têm que tirar o rejeb pra poder trabalhar. Infelizmente, isso acontece bastante. Mas eu acho que com esse trabalho que a gente faz na internet, não só eu. Tem outras mulheres muçulmanas que também são influenciadoras. E eu acho que esse trabalho a gente tá trazendo mais visibilidade pras mulheres muçulmanas. Tem muitas hoje em dia que trabalham. Esses dias eu tava no aeroporto. Eu vi uma mulher no aeroporto. Eu acho que não era dela. Uma lanchonete. Ela tava de aventalzinho. Tava recolhendo lixo. Eu falei assim, olha que legal. Deram um trabalho pra mulher muçulmana. Tem mulher muçulmana médica. Tem mulher muçulmana engenheira. Tem mulher muçulmana dentista. A mulher muçulmana pode trabalhar onde que ela quiser. E hoje em dia, eles estão abrindo mais mercado de trabalho. Mais pra elas poderem trabalhar. Mulher muçulmana é influenciadora no Brasil. Quando que ia ter isso, sabe? Então, é muito legal. E fora do Brasil, nos países árabes, as mulheres muçulmanas também. Tem mulher muçulmana aviadora, bailarina, boxeadora. Bailarina. Bailarina. Tem uma que é... Acho que ela é australiana. Mas bailarina... Mas aí tem que usar a roupa. Tem que se cobrir. Não pode usar o tutu. Mas ela coloca uma calça por baixo. Uma leg, eu acho. Tem mulher muçulmana aquela que desgrima. Uma desgrima. Porque ela é patrocinada pela Nike. Tem muitas mulheres muçulmanas que tem vários... Que trabalham em todas as profissões. E claro que vai ter lugares que as mulheres vão ser desvalorizadas. Mas vai ter muitos lugares que elas vão ser valorizadas. Inclusive aqui no Brasil, né? Muitas mulheres acabam ganhando menos que os homens. Na mesma profissão. E aquilo que eu volto a dizer é a pessoa... Ah, você só tá falando aqui. Mas gente, eu quero que as pessoas entendam... Que em qualquer lugar do mundo vai ter o machismo. Em qualquer lugar do mundo vai ter gente ruim. Vai ter gente muçulmana ruim? Vai. Assim como vai ter gente evangélica ruim. Judia ruim. Espírita ruim. Vai ter gente ruim de qualquer religião. Porque isso não vai... Não é... Nenhuma religião prega o ódio. Nenhuma religião prega que você mate os outros. Ou que você seja intolerante. Todas as religiões pregam o amor, o respeito. Mas infelizmente os seres humanos são seres humanos. E eles acabam sendo intolerantes, maldosos, ruins, sem caráter. Eu acho importante a gente ver cada vez mais mulheres muçulmanas podendo usar o seu hijep. Eu sempre penso antes de falar, porque é medo de falar errado. Porque é o que vai ajudar... É muito contraditório. A pessoa acha que a mulher muçulmana sofre. Porque tem que depender do marido. Mas como que ela vai ser independente se ela não pode trabalhar? Se não dão a oportunidade dela... Então, pode, mas não estão dando oportunidade. Exato. E aí, reforça mais ainda a questão de que mulheres muçulmanas não podem trabalhar. Elas têm que depender do marido. Mas é porque elas não estão podendo. Não estão dando oportunidade, né? Exato. Tem muitas mulheres muçulmanas que, inclusive, que eu conheço, que se formaram e elas não conseguiram trabalho. Por isso que é tão importante o seu trabalho na internet. Eu, sendo judia, eu já recebi muita pergunta de gente... As pessoas confundem muito. Muitas coisas eles falam. Falam lá, mas você não usa o lenço. Eu falo, não, a judia não precisa usar. A gente só tem que se vestir com o recato, né? Que se fala. Modéstia, né? É, mas eu me visto normal. E, assim, claro, não sai com os peitos de fora. Mas eu acho muito legal, muito mais do seu trabalho. Porque você demonstra e desmistifica essa parada toda, né? Que todo mundo pensa. É, tipo, eu mesma. Eu tô tendo... É, eu também tô aprendendo muita coisa. Aqueci. Eu tô tendo... 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 Eu tô tendo...